Fala galera, hoje estamos aqui com uma nutricionista renomada que é a Erika para falar sobre o assunto que é a constipação nutricional, o famoso intestino lento. E aí a gente tem várias dúvidas sobre o assunto e eu gostaria de pedir para o John explicar um pouquinho então o que é esse intestino lento e como que a gente diagnostica isso. Então pessoal, o intestino lento, a constipação nutricional é quando o intestino ele de fato demora vários e vários dias para evacuar e as fezes ficam mais ressecadas. Tudo isso sem uma doença aparente por trás. Por isso que o diagnóstico ele é clínico. Do ponto de vista que a gente vai fazer uma anamnese com o paciente, a gente vai fazer um exame físico bem feito, mas não adianta muito pedir aquela quantidade imensa de exames auxiliares, porque dia de regra eles virão normais. Então a gente faz uma rotina de hormônios para ver se o paciente não tem um déficit hormonal, a gente faz uma rotina de vitaminas para ver se não tem um déficit de vitaminas e a gente faz a colonoscopia para descartar doenças graves, aquelas doenças malignas que todo mundo tem medo. Então a gente trabalha em conjunto, o diagnóstico fica todo com a parte do médico, os exames de toque, o exame de imagem e a gente vai fazer a parte, cuidar da parte alimentar que tem toda a influência. Então na alimentação tem vários fatores que são muito importantes. A ingestão de fibra, a gente sempre fala como a fibra é super importante na melhora da função intestinal, então a ingestão de fibra solúveis e insolúveis, que estão presentes nos nossos alimentos, os alimentos mais integrais, nas frutas, nos legumes, nas cascas, então essas são as principais fontes que a gente sempre influencia e força o paciente a aumentar a ingestão. É ali que vai estar a presença dessas fibras. Outro fator bem importante que a gente vai avaliar vai ser a ingestão de água. Nada adianta a gente ter uma boa ingestão de fibra se a água não estiver presente. O cálculo que a gente passa é normalmente 35 ml por quilo de peso, então o paciente faz o cálculo bem rapidinho. E a ingestão de água tem que ser aumentada, porque nada adianta esse monte de fibra de ovo, se você não ingerir a água vai constipar ainda mais, certo? E a gente também gosta bastante de avaliar a parte da microbiota intestinal, né? A gente tem os probióticos e os prebióticos, que a gente pode estar passando para o paciente fazer o consumo, e que é muito bacana e que ajuda a melhorar a microbiota intestinal. Então fazendo esse conjunto desses três fatores, não tem erro, vai melhorar essa constipação. Então pessoal, para uma doença que é complexa e crônica, nada melhor do que ter um time de especialistas para te ajudar. Então, tá com o intestino lento? Procure o médico e o nutricionista, que a gente vai fazer o melhor por você e eu tenho certeza que você vai melhorar. Combinado? Isso aí!